Olha aí gente, tô jogando com a vovó, olha, ela tá chegando aqui ainda, vai, olha aí, ó Bota aí, vai Pronto, vai Vai Fala também com as pessoas, vai, fala aí Oi gente, tudo bom? Olha lá a vovó, muito bonitinha, bem fofinha, a lobrinha dela Vou botar, vou botar a minha mosquinha aqui normalmente Olha lá, olha como fica bonita Ih, bugou Ah, no Google não Vou botar aqui no normal, tem esses traços aqui Tá normal aqui agora Vou botar essas cactuízes aqui nele Vou botar aqui no olho branco, não, olho branco não, vou botar um olho amarelo Deixa eu ver qual foi aqui O olho verde O que? Ah, é um... É um inimigo Você me deu um susto aqui, eu pensei que era um fantasma Mas o que? É um inimigo, um gostinho É Já matei Morreu rapidinho Ih, eu peguei ele sem querer Já matei ele Você tá indo andando, tem que correr? Aí, come Deixa eu escolher outro espírito Eu acho que eu vou usar essa aqui O que? Não Esse negócio é automático, o lobo fica se coçando automaticamente Ah, é um inimigo Deixa eu escolher um espinho aqui Ah, eu vou levar meu lobinho Parei, parei Vou levar pra cá Olha lá, meu lobinho Minha bichera tá doendo, hein? O que? Minha bichera tá doendo O que? Minha bichera tá doendo Olha outra bichera Cadê ela ainda? Ah, bem escondidinho Nossa, é que conseguiu ver Ah, tá vindo outra, mata ele, ó Aí, ó Vai, corre Ai, eu parei sem querer Não, tô matando ele Não, matei Ah, não, não matei não Vai, comece Vai lá Ai, 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 nas suas prendas Vou botar ele aqui Vai, você consegue Vai, tá matando Conseguiu Pegou ele É só apertar onde você pegou Pra pegar ele Vou mandar uma carinha Olha a vová carinha Que eu sei fazer Olha a carinha Ah, isso aqui é quando você passa de nível Olha a vová carinha Que eu mandei Olha a carinha Olha a carinha Bota aí na cara Pra você poder ver Olha a carinha Você também Vê Você já fez uma carinha? Tenta mandar uma carinha Já sei, peraí Tem umas carinhas aqui, ó Vai, qual que você quer? Qual dessas aí que você quer? Vai, escolhe uma carinha Que você não vai Não, vem pra cá, né? Você vai ficar indo assim Aonde? Vem pra cá Vovó, vem cá Fica aqui Pra eu poder saber O que você tá fazendo Vai Vou escolher Essa carinha De novo Não é legal essa carinha Eu tenho essa carinha aqui Eu vou mandar ela Olha a carinha de raposa Eu tenho três carinhas Que eu comprei Bruno, fica falando isso não Quando eu tô gravando O que a mamãe tá falando? Ah, não sei qual que é skin, gente Socorro Tem um monte de skin bonito aqui Do logo Eu fico botando 500 mil Ih, tô mexendo aqui no gravador Corre Bota aí pra correr, ó Por que que aperta? Ih, não, não foi Deixa eu apertar de novo É que você fica assim Com a tela deitada Eu não tô conseguindo ver Essa aqui é minha comida Né, mamãe? É Você não é mamãe? Cadê você? Ah, tá Ué, você não vai jogar comigo? Ah, eu tô cansada Não Tem muitos bichinhos aqui Muitos coelhinhos Deixa eu pegar um coelhinho Vai, mata Mata, mata Vai, tá correndo Ele parou Ai, meu Deus A vovó foi lá pro mundo Você é ruim? Ai, tá conseguindo Atacar Deixa eu pausar aí Tô pausando aí pra ele Meu Deus Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, você tá conseguindo Ele tá com pouca vida 31 de vida Ele tava... Meu Deus, vai lá Tô te ajudando Tô pausando ele aqui Ah, não, ele tá indo pra raposa Ele tá bugando meu celular Já matei ele Você tava quase conseguindo Você tava quase conseguindo, papai Ih, tá matando todo mundo, mamãe Tá ficando doida? Ah, mãe, batei todo mundo Burruzola aqui Vou terminar a gravação Porque a vovó não quer jogar Ela tá muito chata Tá, gente Vamos terminar o vídeo dançando Ah, gente Eu lembro que eu fiz um... Eu fiz outro vídeo Só que eu apaguei ele Eu vi... Eu vi uma sombra passando Eu vi uma sombra passando bem ali Bem aqui Quando eu tava correndo com a vovó aqui, ó Aí eu vi a sombra passando ali, ó Parece um palitinho passando ali, gente É verdade Eu vi a sombra mesmo, gente Ah, não Meu gato tá aqui na minha comida Esse gato tá aqui Aí eu vi a sombra mesmo, gente Era tipo um palitinho Bruna, eu tô gravando Pelo amor de Deus Tô estragando minha gravação Mas eu botei no vídeo Que o Bruno Cala a boca Ninguém cala a boca aqui Tchau, gente